Para o fã mais desatento, reforço aqui que os rankings oficiais do UFC, aquelas listas atualizadas todas as terças-feiras por um grupo de jornalistas, tem pouca e muitas vezes nenhuma relevância na hora de casar lutas importantes, definir title shots, etc. Aquilo ali funciona apenas como uma referência para as pessoas terem uma visão geral de quem está perto de quê. O matchmaker não tem qualquer obrigação, por exemplo, de botar o número 1 do ranking para disputar o cinturão. Não há qualquer sistema vigente que determina que o 13º vai naturalmente enfrentar o 12º ou qualquer coisa do tipo. Até porque em um esporte com tantas lesões e cortes de peso, seria impossível automatizar o processo, precisa ter maleabilidade, jogo de cintura. Por isso, não faz muito sentido os lutadores ficarem presos a esses números e guardarem as posições com todas as forças, como se qualquer pretensão futura dependesse disso. A gente viu recentemente a maioria dos ranqueados na categoria até 77kg rejeitando o Hanset Kimaev pelo simples fato de que ele não é ranqueado. Mas, pô, não tem ninguém mais evidência no momento do que ele. O cara chegou a um milhão de seguidores no Instagram em três meses. Entendam bem, vencer ele é maior, faz mais barulho, porque será visto por um maior número de pessoas do que vencer qualquer top 6, top 7. O jogo que esses caras estão jogando é o jogo da notoriedade e muitas vezes eles se atrasam por estarem presos a celas imaginárias. Não sei se vocês notaram qual é a grande tendência dos últimos tempos. O que tem funcionado de fato para otimizar a caminhada não é sentar em cima de uma posição. Pelo contrário, é estar disponível, frequente. É isso que o patrão está valorizando. Vamos lá, vocês notaram que o Darren Till se lesionou e não vai fazer mais o Tyrell Eliminator contra o Jack Hermanson no dia 5 de dezembro. O sueco é o número 4 da categoria até 84 quilos e segundo o próprio, 5 adversários ranqueados recusaram a chamada. Sabe quem foi o único que topou? Kevin Holland, que já fez 4 lutas em 2020, sendo que a última foi agora, 31 de outubro. Então ele que estava longe de ser ranqueado, caso vença no próximo dia 5, vira top 5 do mundo perto de um Tyrell Shot. Por que isso? Porque estava pronto, disponível e não preso a uma posição imaginária. Ele foi o cara que disse sim no telefone quando muitos disseram não. Outro caso, Hanset Kimaevi, diz, ranqueado vai enfrentar o número 3 do mundo, se vencer, Tyrell Shot. Por quê? Porque fez 3 lutas em 60 dias. Mais um, Gilbert Durinho, em agosto de 2019, ou seja, há menos de um ano e meio, sequer tinha estreado na categoria até 77 quilos. Como é possível que na próxima rodada ele já vai disputar o cinturão? Você me pergunta. Bom, as duas primeiras lutas contra o Alexei Kunchenko e o Gunnar Nelson, ele aceitou faltando uma ou duas semanas para os eventos. Alguém se lesionou? Liga para o cara que está pronto. A luta contra o Tyron Woodley ele pegou também, porque o Leon Edwards não quis viajar para os Estados Unidos no início da pandemia. Detalhe, estar sempre pronto é sim um baita mérito. 1. Significa que você acertou a sua categoria e não corta tanto peso, porque seria impossível tirar 15, 20 quilos em uma semana. 2. Você é psicologicamente mais livre. Aquele medo paralisante da derrota que só te permite atuar depois de 3 meses de um campeão onde deu tudo certo não te afeta. 3. Você não tira férias. É treino todo dia de segunda a segunda para se manter sempre em alto nível. Claro, cabe aos três, Hansat, Durinho e Holland, provarem que são os melhores do mundo, e não apenas caras bem preparados, oportunistas e que entenderam o jogo. Leon Edwards, por exemplo, garante que todo o hype do Lobo Checheno morre no dia 19 de dezembro. Dana White está rezando para ele vencer, mas já vou avisando que serei muito para ele. Vou amassar o seu garoto. Sinceramente, não duvido que Edwards de fato dê um choque de realidade no Hansat. O ponto é que, mesmo perdendo, se mantiver a confiança e a frequência, é só questão de tempo para chegar ali no topo de novo. É tentativa e erro. Não faz mais muito sentido, ainda mais em tempos de pandemia, onde as oportunidades pipocam, querer uma espécie de reserva de mercado. Se proteger e basear toda a sua carreira numa lista contestável. Hoje, no UFC, a fórmula para avançar e ganhar pontos com quem tem a caneta é clara. Esteja disponível, seja frequente e trate a carreira como um trabalho em tempo integral. E não se esqueçam que, em novembro, quem virar um Raster All-American, ou seja, membro do clube do sexto round, concorre a 10 camisas do canal, concorre a uma luva vermelha do Bellator, assiste às aulas sobre comunicação no YouTube que eu vou fazer a partir desse mês, participa do quadro Fala Membro, entre muitos outros benefícios. Para entender tudo, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo ou no primeiro link da descrição também. Mas é isso. Como sempre, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista e o que vocês acham sobre a importância do ranking do UFC. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. A última resenha foi sobre Rafael dos Anjos. É só bucha, só enfrenta os piores dos piores, mas finalmente parece que vai ter aí uma rodada de respiro. Mas explico porque acho que o Rafael dos Anjos deveria ser mais celebrado pelos fãs brasileiros. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.